Porto da Pena Porto da Pena Porto da Pena Porto da Pena negra brasileira, valente contra a discriminação, presente pra alimentar os irmãos de São Gonçalo do Retiro, corrompo da bandeira, da força negra brasileira, rainha preta decebida, deixe chegar a alegria, hoje ele tá de fé, me liderou um pouco com a sua flecha, e feio da resistência, refletindo o rei Odé, e a Morixá, a mãe da Dora, doutora guerreira, desde a polução, colheu os frutos, mas também plantou sementes, e pra quebrar as correntes, semeu educação, seu tempo é agora, a sua espita não se apagou, divina senhora, academia, o seu talento, se curvou, o arco, o arco, a flecha, o limbo na mão, e o meu chique firme, vai tremer o chão, araqueçurei, paraí morar, hoje é caiu, o rei, o arco, já vou lhe perder o novo, sobre os olhos de ojalá, mamãe açúcar, enfim, cê só vai embalar, araqueçurei, paraí morar, pode é caiu, o rei, o arco, já vou lhe perder o novo, sobre os olhos de ojalá, mamãe açúcar, enfim, cê só vai embalar, no dia 2 de maio, a mata se abriu, uma estrela do celeste no centro dela caiu, toda a ancestralidade à sua volta, mais um homem se levantou, foi o achoste caçador, na roça chegou menina, dia ou virou mulher, representatividade na vida, no candomblé, odiei porco da pedra, ambele, vai eu voar, a mãe estela, meu paó, meu adobar, valente contra a discriminação, presente pra alimentar o irmão, e São Gonçalo do ventinho, corromo da bandeira, da força negra brasileira, valente contra a discriminação, presente pra alimentar o irmão, e São Gonçalo do ventinho, corromo da bandeira, da força negra brasileira, rainha, rainha preta despedida, fez chegar a alegria, prosperidade liberta, e liderou o povo com a sua festa, olha o balão, 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 e fechou da resistência, refletindo o rei o hotel, e a lorixá, a mãe deladora, corromo da guerra, deu a devolução, colheu os frutos, mas também plantou semente, e pra que todas as correntes, o seu educação, já tem bem agora, a sua escrita não se apagou, divina senhora, academia o seu talento se curvou, do ar com a flecha, o limbo na mão, e o vestir que firme faz eleição, o balão, olha 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 o balão, Porto da Pedra Isso é comunidade, hein?